Você conhece o atleta mais bem pago da história? Antes de Messi, antes de Michael Jordan, havia Gaius Diocles, o atleta que dominou o mundo antigo. Nascido em 104 d.C. em Portugal, ele era um corredor de bigas em Roma, mas sua história é incrível. Ele competiu para multidões de até 200 mil pessoas e ganhou mais de 1.400 corridas. Sim, 1.400! E o dinheiro? Ele acumulou uma fortuna de 15 bilhões de dólares, fazendo astros modernos parecerem amadores. Isso nos mostra como a Roma Antiga era extravagante. Enquanto debatemos salários de atletas modernos, Gaius Diocles continua a reinar como o mais rico de todos os tempos. Incrível, não é? Fique ligado para mais histórias fascinantes.